Uma das aeronaves foi interceptada pela Polícia Federal no momento em que estava se preparando para levantar voo. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás, Paraná e Maranhão. Os três aviões apreendidos estavam nos aeródromos de Goiânia e Londrina. Juntos estão avaliados em cerca de 5 milhões de reais. A organização, o grupo criminoso, além de usar essas duas aeronaves que foram apreendidas inicialmente com tráfego, ela havia acabado de adquirir uma terceira aeronave. Uma dessas aeronaves que foi apreendida hoje foi a nova aeronave que ela tinha adquirido nesse final de semana, ou a quadrilha na semana, para utilizar no tráfego e a gente conseguiu apreender durante o cumprimento das buscas. É a segunda fase da operação contra uma quadrilha que usa aviões para trazer droga para o Brasil. No mês passado, a polícia encontrou três pistas clandestinas em uma fazenda em Cocalinho, no Mato Grosso. Foram apreendidos 77 quilos de cocaína e três pessoas foram presas. Para despistar a polícia, a quadrilha registrou os aviões em nome de empresas de fachada e laranjas. A estimativa é que por semana eram trazidos cerca de 400 quilos de cocaína da Bolívia para o Brasil. As investigações apontam que mensalmente estaria entrando uma carga dessa de drogas pela organização naquela região e dali vindo para o estado de Goiás. Em outra operação, a Polícia Federal em Goiás apreendeu três helicópteros no interior do estado e em São Paulo, que eram usados pelo narcotráfico. Segundo o delegado responsável pelas investigações, todas as aeronaves devem virar patrimônio do poder público. Vamos em cima agora dos patrimônios que eram adquiridos, dos bens que a organização possua. Inclusive, investigando essa fazenda que está lá, que vale milhões, que existem três pistas de pouso clandestinas lá, que eram utilizadas para o tráfico de drogas. Como essas aeronaves estão com a documentação em dia, as três aeronaves, e as forças de segurança, a população tem a necessidade de uso para alguns, até para transporte de órgãos e todos os negócios, vamos tentar destinar essas aeronaves para uma utilidade pública para a sociedade.